A fuga em massa dos apenados aconteceu aqui na penitenciária Enio Pinheiro. De acordo com informações dos agentes penitenciários, foram cerca de 11 apenados que teriam conseguido fugir de uma das celas do presídio que tiveram as grades cerradas por eles. Ainda de acordo com informações, no momento da fuga tinham apenas 7 agentes penitenciários. Ainda segundo informações deles, o presídio ainda continua com intervenção militar, mas durante o período da noite, os policiais militares não trabalham. Nesse exato momento, eles estão fazendo a conferência dos apenados. As imagens são de Joás Ferreira e Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.